Vamos falar então de valores. É salgado despachar um animal, seja um cão ou um gato? Depende do peso, depende da raça, depende do quê? Realmente, infelizmente, os valores para carga-viva não são baratos. É um lugar reservado do avião, um controle maior de temperatura, de oxigênio, um passo especial do avião, e que só vai levar animais vivos ali naquele local acaba que o custo é um pouco elevado, sim. Aí vai depender, sim, do destino, vai depender da companhia aérea que você está usando, mas, principalmente, vai depender do tamanho do animal. Por quê? Porque o tamanho do animal define o tamanho da caixa. As companhias aéreas, elas cobram por espaço e não pelo peso em si. Quanto maior o animal, maior vai ser o custo. A gente não tem, assim, uma tabela, para eu poder te dar uma ideia, assim, tanto para tanto, tá? Tudo tem que ser calculado, depende da companhia aérea, do destino, do tamanho do cão, da raça, do animal. Enfim, é uma composição de informações para que você consiga chegar num valor. Se tiver interesse, quiser entrar em contato, pedir um orçamento de carga-viva para a gente, vai receber aí um orçamento descritivo do que é frete aéreo, valor, composição, caixa de transporte que a gente oferece também para aqueles que querem, enfim. Para você que ficou com a gente até o final, tem a cereja do bolo. O André vai falar agora o que você vai ganhar dizendo que veio pelo canal I Love Pet. É isso aí, para o pessoal aí que segue a Cristina Maia nos canais dela e que mencionar entrar em contato aí com a gente, pedir no orçamento, que você vai ganhar um desconto bacana de 10% nos nossos serviços de assessoria e serviços de despachante. Espero vocês chamarem lá, pessoal. Estou de bola. Obrigada, André. Obrigada a todos vocês da Pet Cargo. E se tiverem algum questionamento, os links estão na descrição. Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí